E aí, rapaziada, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar várias provas de vestibulares resolvidas, Enem, Unicamp, Fulvestre e várias outras provas que eu ainda estou preparando para vocês. Além de tudo mais, eu trouxe algumas aulas como PA, PG, números binários, números romanos e outras aulas que também irei colocar. Você também vai encontrar aqui algumas situações de salas de aulas bem engraçadas que eu passei, gravei e coloquei aqui para você poder se divertir também. Então seja bem-vindo, gente. Eu sou o professor Henrique e se você quiser, eu vou trazer muito conteúdo para você. Grande abraço e curta bastante meu conteúdo.